Esse é o Ancapso e nós vamos falar da tal da delação do Mauro Cid. Vocês sabem, o Mauro Cid está preso há quatro meses sem nenhuma acusação formal, porque o que ele fez não tem nada de errado. Fizeram uma busca com um negócio de falsificação de cartão de vacina, aí viram que não tinha nada, partiram para outra coisa, partiram para outra coisa, aí voltaram para o negócio das joias e não sei o que lá. Nada disso é crime, mas o cara está preso há quatro meses e aconteceu o que eu falei para vocês, que é o que eles queriam que acontecesse. O Mauro Cid fez uma delação premiada. Era isso que eles queriam. Estavam torturando todo mundo no entorno do Bolsonaro, torturaram o Anderson Torres, torturaram um monte de gente, agora o Mauro Cid. Parece que o Mauro Cid cedeu e fez a tal delação. Será verdade isso? A gente não sabe. Até agora não vimos o conteúdo dessa suposta delação do Mauro Cid, mas era isso que o pessoal queria. E certamente vão tentar usar isso contra Bolsonaro. Vamos entender o que está acontecendo aqui, o que pode adivir dessa história toda e o quanto isso mancha a imagem da justiça brasileira. Porque todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Eu já expliquei para vocês isso até num vídeo que eu fiz ontem, que é justamente a questão de tentar equivaler Bolsonaro com Lula. Eles precisam fazer isso. Só que, no caso do Lula, haviam crimes mesmo. Havia uma investigação de muitos anos. Não foi coisa feita às pressas em seis meses para achar algum crime, criar algum crime do nada e tentar fazer delação premiada. No caso do Lula, de fato, haviam provas ali, as planilhas do Odebrecht. Essas provas todas que o Toffoli disse que estão anuladas, porque havia uma conversa que alguém disse que elas andaram numa sacola de supermercado. Mas, mesmo que isso acontecesse, no final das contas, o que importa é se as provas estavam íntegras, elas estavam íntegas. Elas existiam. Elas realmente eram válidas. E, no entanto, o Toffoli deu um jeito de resolver isso da forma mais baixa possível. Nenhuma novidade. Já fizeram isso no momento que anularam toda a Lava Jato por conta da justiça da 13ª Vara, do juiz natural ali, da jurisprudência correta para Lava Jato. Enfim, vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba ancapsubot no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias lá, mas vocês sabem que eu estou sem o meu sistema aqui, não consigo acreditar as pessoas ainda. Isso vai ser resolvido rapidamente. Já estou voltando para o Rio agora dia 14 e devo pegar nisso daí. Eu imagino que até o final do mês eu já vou ter uma versão nova funcional do nosso site. Já tenho algumas conversas em andamento aí. De qualquer forma, agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, essa tática eu falei que eles estavam usando desde que o Bolsonaro deixou o poder. Eles começaram a prender um monte de gente do entorno do Bolsonaro na expectativa de que alguém delatasse Bolsonaro. É isso que eles querem no final das contas. Por quê? Porque Bolsonaro não fez nada. Eles não têm nenhum crime para atribuir a Bolsonaro diretamente. Ao contrário do Lula, não tem uma planilha na Odebrecht, não tem um sistema de pagamento de propina que mostre isso, não tem um triplex do Guarujá, não tem um sítio de Atibaia claramente motivados ali por trocas de propina. Eles não têm nada disso contra Bolsonaro. Então eles precisam ter algum tipo de prova, algum tipo de coisa para poder fazer essa equivalência que eles estão loucos para fazer. Eles querem dizer que Bolsonaro é tão ladrão contra Lula. E quando eu falo eles, eu me refiro justamente a essa elite aristocrática brasileira socialista que inclui MBL, Nando Moura, o PSDB, a isentosfera de São Paulo. Eles estão doidos para dizer que Bolsonaro é igual a Lula e é ladrão também e coisa e tal. E você pode ver como é que eles estão animados com essa história. E isso, tá vendo? Vai mostrar que Bolsonaro também é ladrão. Sendo que eles estão querendo prender Bolsonaro até para fazer uma acusação, para fazer essa equivalência, para dizer que Bolsonaro também é bandido, também foi preso e coisa e tal. E o problema é que eles não têm nada. Não têm nada contra Bolsonaro nisso daí. Lula, eles tinham uma enorme investigação, um bando de provas, uma equipe enorme investigando esse caso. No caso de Bolsonaro, eles querem fazer na pressa, na correria. E aí já partiram para aquele negócio. Vocês sabem que acuse-os do que você faz, né? Eles acusaram o pessoal da Lava Jato de fazer pressão para as pessoas assinarem delações premiadas. Em nenhum caso da Lava Jato teve situação em que a pessoa assinou a delação premiada e foi solta no dia seguinte. Exatamente para evitar esse tipo de coisa. Você não pode ter esse tipo de situação, porque fica muito claro que foi pressionada a pessoa a fazer a delação premiada. No entanto, no caso do Mauro Cid, foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, aquilo que os petistas acusavam a Lava Jato de fazer, eles estão fazendo agora na Justiça. Eles diziam que o Moro fazia a delação, segurava o pessoal preso até eles fazerem delação e depois soltava, o que era falso. Não teve esse caso da pessoa assinar a delação premiada e ser solta no dia seguinte. Nunca aconteceu isso. Agora está acontecendo. Agora eles estão usando essa arma contra Bolsonaro. E está muito claro isso desde o início, é o que eu falei para vocês. Por que o Anderson Torres ficou preso tanto tempo? Porque eles queriam forçar uma delação dele. Queriam que ele entregasse o Bolsonaro de alguma forma. Anderson Torres não entregou. O que eles fizeram? Partiram para outra pessoa. Pegaram o Mauro Cid. Seguraram o Mauro Cid quatro meses. Acusado de quê? Do crime de falsificar atestado de vacina e coisa e tal. Uma coisa frágil para caramba. Sem lógica nenhuma. Prova coletada de forma irregular. E mesmo que ele fosse culpado disso, é crime que tem pena inferior a quatro anos. Então ele teria direito a surcir, teria direito a um monte de coisa. É um absurdo fazer prisão preventiva de um crime que você não vai ser preso depois mesmo que você seja condenado por ele. Então não tem lógica nenhuma isso daí. O caso das joias. Outra coisa que eu já falei. Um balão de vento. Não tem nada ali. Por quê? Porque joias são coisas personalíssimas. Em tese é do presidente da república mesmo. Bolsonaro poderia vender aquelas joias todas se ele quisesse. E aconteceu isso? Não se sabe. Mesmo que ele tenha começado a vender, no momento que o TCU questionou a coisa, disse que, ah não, peraí, que as joias têm que ser entregues para o acervo, todas as joias foram entregues para o acervo imediatamente. Até um relógio que parece que já tinha sido vendido foi recomprado para ser devolvido. Pronto. Havia o questionamento legal? Havia o questionamento legal. Sempre se entendeu que presentes personalíssimos são do presidente, não da presidência da república. Então o presidente pode fazer o que quiser com aquele presente. Pois é. Mas se o TCU diz que não, então beleza, tudo foi devolvido. E no entanto ficam criando esse negócio todo, esse absurdo, como se o Mauro Cid tivesse cometido algum crime. Não, ele não cometeu crime nenhum. Ele devolveu todas as joias. Ah, ele pensou que poderia vender? Aparentemente sim. Enfim. A história é essa. Estão segurando o Mauro Cid por quatro meses, estão criando um monte de coisa, acusando o pai dele, acusando família e coisa. Então o que eles querem? Que o Mauro Cid faça uma delação e entregue Bolsonaro. Aparentemente, ele fez. Vamos ver. A gente não tem o conteúdo dessa delação ainda. A gente não sabe exatamente o que ele fez. E eu quero alertar para vocês para o fato de que, mesmo que ele não tenha diretamente implicado Bolsonaro, o fato dele ter feito uma delação desse tipo pode ser usada contra Bolsonaro. certamente vai ser usada contra Bolsonaro. É o que eles esperavam que acontecesse. É o que eles querem que aconteça. Eles querem criar essa equivalência contra Bolsonaro e querem criar rápido. Eles não podem esperar fazer o devido processo legal, com um contraditório, uma pra defesa, por dois motivos. Primeiro, porque não tem motivo legal nenhum para ter essa coisa toda. É tudo um grande show de tentar criar coisas aí. E segundo, agora que eles têm uma prova que seja por mais frágil, que seja por mais que seja uma delação que não implica em Bolsonaro diretamente, eles podem ter um motivo para fazer uma prisão preventiva do Bolsonaro. Eu não duvido nada que isso aconteça nos próximos dias. O que eles estavam querendo é isso daqui. Um absurdo completo, do ponto de vista legal, não tem embasamento nenhum, mas o que eles estão buscando aqui é uma equiparação midiática. Eles vão dizer na mídia que Bolsonaro é tão corrupto quanto Lula, é tão ladrão quanto Lula, e coisa e tal. É isso que eles estão buscando. Infelizmente, é fácil fazer isso quando você controla o judiciário, não é mesmo? A gente já viu provas de que está isso daí. Olha só, o Flávio Dino está falando aqui que parabéns à equipe da Polícia Federal. O mesmo Flávio Dino que criticava a Lava Jato, que dizia que a Lava Jato fazia acordos de delação que seriam ilegítimos e coisa e tal. O mesmo Flávio Dino agora diz que parabéns à Polícia Federal por ter feito o acordo de delação com o Mauro Cid. Vamos ver como é que foi isso. O Mauro Cid, imediatamente depois da delação, ele foi colocado em liberdade provisória com tornozeleira eletrônica, mas pode ir para casa. No dia seguinte, a confirmação da delação dele. Tem uma coisa a ver com a outra? Não. Evidentemente, se você ver aqui o que o Moraes diz sobre o Mauro Cid, no atual momento procedimental, o encarregado de números de diligências pela Polícia Federal e coisa e tal, não há mais necessidade, não se mantém presente qualquer das hipóteses excepcionais razoavelmente previstas na legislação que admitem a relativização da liberdade de ir e vir para fins de investigação criminal. Ou seja, ele não disse que foi ah, você assinou a delação premiada, então agora você está livre. Mas o nexo do tempo, a ligação que o assinou, assinou a delação na semana passada e agora foi botada em liberdade, fica muito claro. Isso nunca aconteceu na Lava Jato. Aconteceu agora. O pessoal do PT que acusava a Lava Jato de fazer tortura com os presos para forçar eles a assinar delações e coisa e tal e depois soltava eles, isso nunca aconteceu na Lava Jato. Agora está acontecendo. Enfim, o próprio Deltan Dallagnol está falando aqui que o Gilmar Mendes fez um discurso muito crítico falando que, olha só, que empresários ficaram presos na Lava Jato sem ter uma acusação formal. Essa é a diferença. Os empresários que estavam presos na Lava Jato, todos eles tinham a acusação, tinham o crime que eles cometeram, tinha tudo especificado, tiveram acesso aos autos, tiveram acesso às provas e decidiram fazer a delação premiada porque isso era o mais conveniente para eles. Agora, o Mauro Cid ficou preso sem nenhuma acusação porque não tem crime, ele não cometeu nenhum crime. E isso nunca aconteceu na Lava Jato como lembra o Deltan Dallagnol aqui. Pois é. Vai ser muito triste porque a impressão que eu tenho é que eles vão ganhar essa, ou seja, eles vão conseguir prender Bolsonaro, vão conseguir fazer a equivalência que eles sonham. O problema todo disso é que eu tenho fé que a população brasileira está enxergando a diferença das coisas. Não foi a mesma coisa dos dois lados. De um lado, você teve uma investigação que durou anos, que investigou um monte de gente, que fez um monte de depoimento, que teve um monte de provas e que realmente se mostrou o resultado da corrupção no final, na pior econômica do Brasil. Do outro lado, você tem uma acusação contra Bolsonaro de um... Nada. Não tem acusação nenhuma contra ele. O caso de joias não tem crime nenhum ali. O caso do cartão de vacinação é um crime de menos de quatro anos e só o Mauro Cid estaria envolvido porque o Bolsonaro mesmo nunca falsificou nada. Enfim. Do outro lado, você tem um monte de nada que eles querem fazer uma equivalência. Na era da informação descentralizada e distribuída, com as pessoas tendo acesso a informações na internet, eu acho muito pouco provável que eles consigam o que eles estão planejando, que é destruir a imagem pública do Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.